A gente fala agora de um assunto que vira em volta e meia, está mexendo com as pessoas, a sociedade toda. Historicamente, as mulheres sempre ganharam menos do que os homens, infelizmente. Mas elas foram à luta por seus direitos e acabaram se qualificando e muito bem, né? Ainda bem, né? E mesmo que aos poucos, essa diferença vem diminuindo. Veja por que na reportagem de Sidney Fernandes e Raílson Santos. No Brasil, elas são a maioria da população. As mulheres cuidam dos filhos, dão duro no emprego, ajudam a pagar as contas no fim do mês, tomam decisões dentro de casa, mas nem sempre são reconhecidas por essa responsabilidade na família. E, historicamente, ganham menos que os homens. Ainda falta bastante para a mulher ser reconhecida no mercado. Apesar que na minha vida, minha esposa ganha mais que eu, assim, na minha vida social, mas normalmente é o homem. Elas ganham, em média, 25 a 30% menos que os homens. Mas na região metropolitana de São Paulo, essa diferença caiu. Entre 2014 e 2015, as mulheres ficaram com um rendimento médio por hora de R$ 10,25, enquanto o homem recebia R$ 12,20, o que representa 84% do rendimento obtido pelo homem. Porque o rendimento médio dos homens caiu mais intensamente que o rendimento médio das mulheres. Enquanto os homens perderam, em termos de poder de compra, 8,8%, quando comparado com 2014, as mulheres perderam apenas 6%, mas também perderam. Mulheres estudam muito mais anos do que os homens, se preparam mais, mas ainda tem essa diferença salarial, infelizmente. A crise econômica provocou desemprego para todos, mas em menor proporção para as mulheres. Isso porque a crise acertou em cheio a indústria e a construção civil, onde os homens são maioria. Já o setor de serviços, onde as mulheres representam 70%, o impacto foi um pouco menor. Dalva é bancária há 29 anos e ela sabe que as mulheres estão se impondo mais. Bancária, doméstica, mecânica, motorista. Nos últimos 20 anos, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho passou de 35% para 55%. Ou seja, hoje, a cada 100 mulheres em idade ativa, 55 têm trabalho remunerado. O que nem sempre foi assim. Isso foi conquista, sim, das mulheres, né? Que se capacitaram, se qualificaram e foram impondo a sua presença no mercado remunerado. Não quero não trabalhar, trabalhava muito em casa. Este casal é um ponto fora da curva. Ela é quem ganha mais. Estudei muito, consegui reverter a situação. É justo, elas têm que ganhar tanto ou mais que os homens. Elas são muito eficientes.